E aí, seu esposo Dragô aqui na área para conversar com vocês sobre uma ideia. Eu gostaria que vocês assinassem essa petição que estou fazendo no Avaiz para exatamente facilitar a nossa vida, galera. Vamos fazer com que essa petição alcance pelo menos mil assinaturas para que o servidor note que estamos realmente querendo jogar. Precisamos fazer com que o servidor tenha objetividade, galera. Está chato, está cansativo, pois o servidor não tem objetividade. Você joga apenas por jogar e isso cansa. Então, proponho que vamos nos unir para simplesmente nos fortalecer, porque a união faz a força. Vamos nos unir e pedir para eles que chega. Nós estamos cansados, queremos mais do que apenas updates, queremos diversão. Queremos que vocês nos entreguem coisas divertidas. Eu sei que mapas, novos mapas, novas armas é legal, só que tem um porém. Não tem motivo para usá-las, não tem objetividade, não tem PVE. Para que você que vai virar um level 70? Pela moral? Pelo respeito? Que respeito? Que respeito tem alguém que chegou no level máximo de um jogo que não se importa com isso. É, desculpe para os level 70 de plantão, mas vocês são palhaços. Vocês simplesmente gastaram a fortuna em um jogo que simplesmente ignora vocês. E não adianta trazer o update, não adianta trazer novos mapas. Cadê a diversão? Cadê os rankings? Cadê a objetividade? Cadê alguma organização decente? É por causa dos hackers? Se for por causa dos hackers, é melhor fechar. Pois não tem graça, galera. Eu não vejo mais graça. Eu vejo essas bobagens, esses updates vindo. Mas eu não vejo mais diversão. E pode notar, o servidor cada vez mais está cada vez mais vazio. Não tem objetivo. Um jogo sem objetivo, um jogo sem objetivo, só tem a morrer. E eu não sei o que será do nosso ZMR.